Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Sabe quando a gente tá vendo um filme e gosta muito daquele filme? E a gente gosta muito mais ainda quando descobre que ele foi feito de alguma forma no Brasil? É legal, né? Só que tem algumas histórias de bastidores mostrando que não é sempre que dá certo gravar por aqui. Alguns desses filmes tiveram vários problemas e eu montei uma listinha aqui pra mostrar pra vocês o que que aconteceu. Tá curioso, Babarela? Tô muito. Cês tão curiosos? Não. Então, é hora da gente começar. Vambora! Ó, vamos começar falando sobre no ritmo de Indiana Jones, que deve estrear por algum momento. Se você tá vendo esse vídeo e ele já estreou, ele já estreou. Eu não posso fazer nada porque eu estou no passado e você está no futuro. What? Cê talvez não saiba, mas o Indiana Jones 4, aquele da caveira de cristal, foi gravado algumas cenas aqui no Brasil. Assim, não no lugar que ele deveria ser gravado, mas ele foi. Porque é o seguinte, a história se passa na Amazônia. Tem uma parte lá que passa na Amazônia. Só que, por algum motivo não conhecido, eles gravaram isso fora da Amazônia, porque ele disse que não deu muito certo. Eles foram gravar onde? Lá nas Cataratas do Iguaçu, que também fica aqui no Brasil. Mas essa não é a única produção que veio aqui para as cataratas. Por exemplo, as Tartarugas Ninja e também o Pantera Negra também foram gravados nas Cataratas do Iguaçu. Tem muito cineasta que adora aquele clima, aquelas cataratas, por ser no Iguaçu, né? E traz esse negócio pra cá. Só que o que aconteceu? Não é que essas produções tiveram um problema, mas vendo as cataratas no Iguaçu, descobriram que um outro filme tinha sido gravado aqui. E qual que é o problema nisso? É porque pra você gravar nas Cataratas, você precisa de uma licença especial. Mas aí, o que aconteceu? Teve um diretor de um filme lá em 2015, que se chama Pierre Woodman, que ele é francês, e ele gravou um filme, vamos dizer, adulto, nas Cataratas do Iguaçu, sem pedir autorização e alguém descobriu que esse filme rodou lá. Foi meio que por acaso que descobriram. Eu só fico pensando assim, como que a pessoa descobriu e deu esse furo jornalístico de que este filme estava nas Cataratas do Iguaçu e que ele não podia ter feito isso? Foi uma indicação anônima. Indicação? Uma ligação? Na polícia? Como é que você descobriu? Não, eu tava zapeando. Minha esposa tava vendo? Eu não sei onde que ele achou isso aqui. Mas diz que esse cara já tem 60 produções nesse estilo, se é que você me entende, sabe? E essa aí deu um problemão depois pra ele explicar. O negócio que o cara chama Woodman, que fala dos filmes desse adulto, deu um probleminha. Ai meu Deus do céu, eu até não sabia dessa notícia aqui, mas eu vou ter que até compartilhar com você. Você sabe aquele filme, O Crepúsculo? Du, eu nunca vi pra te falar bem a verdade. Mas é porque falaram tão mal que eu tomei raiva sem nem ter visto. É um truco no escuro. O quê? Vai ter uma série. Vamos fazer uma série sobre Crepúsculo, porque queriam adaptar mais a história, levar mais um La Platinha. Então vai ter uma série. Só que o filme Amanhecer Parte 1 e 2, os filmes Amanhecer Parte 1 e 2, tem cenas gravadas aqui no Brasil. É muito bom porque é uma... Como é que eu vou falar? É o Brasil sendo o Brasil, né? O seguinte, ó. Eles gravaram umas cenas na Lapa, lá no Rio de Janeiro. Só que, sabe aquela coisa quando um artista internacional vem aqui pro Brasil? Que fica o pessoal na porta do hotel, o pessoal na rua, fica seguindo o carro e tudo acontece assim? Pois é, aconteceu isso durante as filmagens. Então, tipo assim, enquanto eu estava filmando as cenas lá, ficou o povão todo ao redor, assim, porque teve que fechar, fazer barreira policial, fazer o escambau. Ai, eles são lindos. Ai, que dia nisso! E olha só o que aconteceu. Começaram a fazer vendedores ambulantes, começaram a ir lá pra vender comida e coisa pra quem estava só assistindo a cena. Eles também começaram a vender nos prédios ingresso pra você ficar na janela dos prédios pra assistir a gravação, que o ingresso ia de 50 a 150 reais. Eles pegaram mais ou menos 350 figurantes brasileiros pra participar do filme. Eles davam 70 reais e você podia comer ali nos bares da região, né? Porque o pessoal também tinha que lucrar com isso. Uma perda de tempo. Só que, qual que é o problema que tiveram na filmagem no Brasil? Bom, além de ter que bolar esse esquema de segurança gigantesco, né? Eles falaram que tiveram que filmar a mesma cena mais de 20 vezes. Por quê? Porque os figurantes brasileiros, toda hora, ou eles ficavam olhando pra câmera, ou ficavam olhando pros atores. Tudo bem, não tem como cobrar isso deles, porque eles não são atores, eles são só figurantes, né? Mas é muito engraçado, né? Não, você contratar um figurante brasileiro, ele fica assim, ó. Então, teve alguns problemas, eu acho que eles não voltaram ao Brasil, talvez, pra fazer essas filmagens. Dá muito trabalho. Agora vamos falar de um problema que não só afeta as pessoas de Hollywood, afeta a gente também, e acho que nós vamos acabar entendendo isso. Vamos falar de Velozes e Furiosos 5, Operação Rio. Assisti? Não, assisti. Mas, eu lembro que teve um rolezinho aí, todo mundo falando assim, nossa, porque teve cenas no Brasil e tal, ó, meu Deus, Operação Rio, tinha que ser no Brasil, né? Mas você acredita que eles não filmaram no Brasil, apesar de chamar Operação Rio? Cês tão de sacanagem! O que aconteceu? O Vin Diesel e o Paul Walker, eles até vieram pro Brasil pra gravar aquelas, como é que eu vou falar? Aqueles pedaços que eles aparecem pra mostrar assim, sim, estamos no Brasil. Aqui é o Brasil! Mas a filmagem mesmo, de carro, velocidade e tal, eles não fizeram nada aqui no Brasil. Por quê? Eles até tinham colocado lá pra fazer uma cena na Ponte Rio, Niterói. Avisaram as autoridades pra conseguir fazer esse isolamento, pra fechar a ponte pra eles fazerem essa cena. Só que, no final das contas, eles fizeram as contas, vai, um, vezes dois, vezes três. Vinte e quatro! Acertou, miserável! Eles perceberam que era muito caro filmar aqui no Brasil, pro Velozes e Furiosos. No franquia que já tá no dez. Achar que é muito dinheiro filmar no Brasil, é porque realmente tá caro viver no Brasil, viu? Nossa Senhora! É verdade. O que que eles fizeram? Eles pegaram essas cenas que eles mostravam que estavam no Brasil, só pra... Olha só, eu tô no Brasil! E juntaram com umas cenas que eles gravaram todas em Porto Rico. E assim nasceu o Velozes e Furiosos, Operação Rio. O caso de ser caro viver no Brasil. Nossa, agora... Meu Deus do céu! Eu fico imaginando a imagem que a gente muitas vezes vende pro mundo, sabe? Como se aquela imagem que ficou do país, Brasil ser uma bagunça, o país... É, não é que não seja, mas a gente não precisa vender isso pra fora também, né? Pros gringos chegarem aqui e ficarem assim... Ô meu Deus, Brasil, ó o Domingo Legal, ó o Gugu... Tá com o pau, Nourinho? Tem um filme de terror de 2006 que deu uma treta aqui no Brasil, porque eles deram uma pisada na bola também. O filme se chama Turistas. Qual que é a história? São turistas... Não me diga! Que vieram dos Estados Unidos e estão aqui, ó... Tchum, tchá, tchum, tchá, tchum... Na festinha e tal... E bebendo, tá doidado, e fazendo festa e tudo mais. No final das contas, eles são alvejados por traficantes de órgãos aqui no Brasil. Porque são roubados e tal... E pra mim o melhor do trailer é o seguinte, que eles falam assim, ó... Um país onde pode tudo, mas tudo pode acontecer. Então é aquela ideia de que no Brasil pode tudo, né? Que bosta! Gente, nesses filmes eles falaram um tanto de mal do Brasil, mas um tanto. Passaram aquela imagem de que aqui pode fazer tudo, que tem um traficante adoidado, que vai roubar órgão de todo mundo. Basicamente eles vieram na nossa casa pra falar mal da nossa casa. Isso aí, é complicado, né? Outra coisa é que o filme tinha um orçamento de 10 milhões de dólares. O ator principal do filme ganhou 500 mil dólares pra fazer o filme. Sabe quanto que três atores brasileiros ganharam pra fazer esse filme? 3 mil reais por mês. Lindo? Nossa, gente, e dólar pra real? Complicado, né? Tudo bem que era em 2006, o dólar era um pouco mais pareado mesmo, né? Não tem jeito. Mas eles dizem também que eram 12 horas de trabalho. Podia varar a noite, varar a madrugada, né? Dependendo da hora que era a locação lá do filme. Só que o Marcos Rangel, que era um dos atores do filme, falou o seguinte. Ah, então, eu até fechei o contrato pra fazer lá, mas eu tinha assinado pra ser um salva-vidas. E no final das contas, ele virou um torturador. E como ele viu que esse filme ia pegar mal, ele até tentou romper o contrato. Mas eles o foram em cima dele e falaram assim, ó, vamos multiprocessar. Gente como você, não fuja da responsabilidade. Você é bandidim. E aí ele meio que teve que desistir. Ele até ficou meio assim, porque ele achou que poderia ter uma certa retaliação por ele participar desse filme. De tipo assim, não ter mais uma carreira pela frente e tal, né? Mas foi um medo, assim, certo, porque na verdade a gente tava pesquisando e o Marcos Rangel não apareceu mais em nenhuma produção. Assim, talvez, assim, pode ser que ele tenha participado, mas a gente não achou. Talvez possa ter dado um pouco de ruim esse filme. Eu sei que todo mundo ficou muito frustrado com esse filme. Ficou muito nervoso com esse filme, né? Mostrando como é que era o Brasil. Mas é ruim. Aí eu quero a sua opinião. Porque a gente tem realmente umas coisas ruins. Mas vocês acham que isso vale a pena mostrar num filme? Você acha que isso te afetaria de alguma forma? O que você acha sobre isso? Eu acho que eu fico com aquele sentimento de tipo assim, pô, o que vocês estão fazendo com o nosso Brasil? Apesar de eu achar que a gente tem certos desses problemas mesmo, sabe? Mas não é bom vender essa imagem pra fora, né? É meio que... é dose. Eu quero saber o que você acha. Nossa. Vocês lembram de um filme de 97 que chama Anaconda? Lembra, Barulhão? Uhum. O que foi praticamente um filme, depois do Tubarão, que deixou mais medo da gente com animais, né? Porque, tipo, eu não entrava na água por causa do Tubarão. E depois eu não ia em lugar nenhum aqui no Brasil, na verdade, por causa da Anaconda. Porque a Anaconda, se eu não me engano, é uma espécie que tem aqui no Brasil. Mais especificamente lá na Amazônia. E foi lá que eles foram filmar pra fazer esse filme. Foi um jardim botânico lá em Los Angeles, que eles fizeram uma parte. E outra parte, os atores vieram pra Amazônia pra gravar esse filme. Só que teve um problema. Você tem alguma ideia de qual que possa ser esse problema? Não! Então, é porque os atores, eles não acharam que tinham cobras de verdade na Amazônia. Oh, mas tadinho deles. E eles ficaram morrendo de medo das cobras da Amazônia. Porque eles dizem que durante as filmagens tinha cobra no teto, tinha cobra na árvore, tinha cobra no carro, cobra no chão, cobra na água. Tinha cobra pra tudo quanto é lugar. E eles tiveram muito, muito problema pra gravar a Anaconda por causa disso. Ele vem pra Amazônia e acha que não vai ter cobra. E que que tá fazendo um filme sobre cobras gigantes na Amazônia. E ele acha que não vai ter nenhuma cobra gigante na Amazônia. Tudo bem, não é grande igual no filme, né? Mas uma cobrinha assim, ó, já me mete medo. Não mete não sei não. Nossa, com certeza. Então, aí é difícil, né? Vão se atentar aí também, né, galera? A cobra continua enrugando a sua pele ainda. Não, nada a ver, irmão. E pra finalizar, vamos relembrar aqui um clássico, um caso clássico aqui das filmagens no Brasil que aconteceu em 2009 com o filme Os Mercenários. Você lembra? Então, basicamente, Os Mercenários é a versão do Rock Balboa, só que versão mercenários, né? Que é o Sylvester Stallone, mais alguns brucutus, tentando ser mercenários, explodindo coisas e tal. E teve algumas cenas aqui no Brasil. Aí tá, teve até a Gisele Thier, né? Que eu até descobrisse que ela é México-brasileira. Ela não é só brasileira. Ela falou que recebeu um salário bastante reduzido por essa produção, né? Só que o Sylvester Stallone foi lá na Comic-Con de San Diego, nos Estados Unidos, e tava contando sobre como é que é a produção do filme, e tal, respondendo algumas perguntas de praxe, né? E ele começou a falar algumas coisas sobre o Brasil. Ó, ele falou que foi bom gravar no Brasil, porque lá ele pode usar a violência e tá tudo certo. A gente já... a gente tava bem aplaudindo, vendo que... Acho que ele tá vendo o Datena demais. Pode ser um negócio assim. É assim mesmo. E ele foi além. Ele falou que você pode explodir o país inteiro, que eles te falam obrigado e ainda te dão um macaco de presente pra ser levado embora. Imagina, eu não tinha media training ainda nessa época. Não é possível, né? O cara me falou isso na San Diego Comic-Con. Tá de sacanagem, né? Tudo bem que é 2008, a gente ainda não tava tão na internet pra... Mas, gente, mesmo nessa época, teve uma revolução lá no Twitter. Todo mundo levantou a hashtag Cala a Boca Silvestre Stallone e tal. Uma hashtag gigantesca, né? Cala a Boca Silvestre Stallone. Eu mandaria só um Cala a Boca Stallone que já tava de bom tamanho. Que hoje toda marca vira apelido, né? Vamos reduzir as hashtags também. E aí, foi um rolê danado. Mas também, olha o que o cara fala. Você acha que é assim, babarilão? Que funciona? É, até é, né? Só que a gente não fala sobre isso. Porque a gente tem uma síndrome de vira-lata, que os caras vêm aqui e a gente... Nossa, ele é gringo. Vamos tratar ele como um rei. E o que eu quero mais é ser rei. Aí depois, ele pediu desculpa, falando que foi só uma piada, que não era bem assim. Mas essa aqui foi difícil de falar que não é bem assim, né? Ele deu até detalhes sobre macacos um pouco complicados. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, a gente pode voltar aqui com mais outros temas. Que você, inclusive, pode sugerir aqui nos comentários desse vídeo, tá? Porque eu tô lendo tudo aí pra trazer pra vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!